Bom dia, gente! Eu tô aqui de pijama e cara lavada, mas a gente tá começando mais um vlog e hoje é o mesversário do Bernardo e a gente tá muito animado porque vai ser o arraiá do Bernardo e a casa tá cheia, a nossa família veio, né, pra festinha. Então, conforme for passando o dia, eu vou mostrando tudinho pra vocês, tá bom? Então agora eu vou descer pra tomar café da manhã e eu vou começar falando assim mesmo com vocês e depois eu me arrumo, tá bom? Olha aqui, gente! Oi, meninas! Tudo bom? Mamãe de pijama exclusivo! Bernardo! Oi, meu amor! Todo mundo acabado! Bom dia! Bom dia, meninas! Todo mundo descabelado! Gente, essa é a mesa do café da manhã. Olhem que chiqueza que ficou! Tem bastante gente hoje, as mesas, as cadeiras. Daqui a pouco eu vou ver se eu vou um take deles. Ó, João! Amorzinho! Aqui, meu irmão, gente! E aí? Esse é meu irmão do meio, João. Tudo bom? Tá! Oi, gente! Dá bom dia! Bom dia! Ó, todo mundo aqui já sentado pra tomar café. Daqui a pouco nos preparativos da festinha do Bernardo. O Bernardo tá aqui, ó, sentadinho, brincando. E a gente tá aqui no Bernardo. E a gente tá aqui no Bernardo. É verdade. Oi, gente! Já troquei de roupa. E tô aqui com ele. Eu dei banho nele, troquei ele, ó. E aqui é essa, que tá igual a tia, né? De bermuda jeans e blusa preta. É. Aí agora a gente vai lá pra baixo, que já começou os preparativos. Minha mãe tá fazendo sopa de ervilha e canjica. E minha sogra vai fazer o almoço. E aí tá essa bagunça toda. E tá muito legal que todo mundo tá aqui em casa. Tá bom? Aí eu vou descer. E só depois do almoço a gente vai começar a arrumar a mesa. E aí quando eu for arrumando eu vou mostrando todos os detalhes pra vocês. Tá bom? Ó, Bernardo, prestando atenção, né? Meu amor. Gente, ó, eu tô sem maquiagem mesmo. E o que acontece? Uma coisa que eu reparei é que minha pele tá bem boa, ó. Tá vendo? Não tá maravilhosa, mas assim, eu não tô tendo muita espinha nem muita manchinha, não. Agora em compensação meu cabelo tá uó. Meu cabelo tá caindo demais, demais. E tá muito ressecado. Quer pegar, velho? Tá muito ressecado. Mas fazer o quê, né? Tá isso, gente. O povo tá aqui assistindo os jogos. E aqui o pessoal na cozinha, cozinhando, fazendo almoço, tudo nos trabalhos. Todo mundo se esconde. Por isso vocês perguntam, ó, por que vocês não gravam tudo? Porque as pessoas se escondem, gente. Ó, já tamo aqui na luta. A canjica já tá pronta. Agora eu tô fazendo a sopa de ervilha. E eu tô aqui com a Sarinha, a gente já tá arrumando aqui fora. Já viramos a mesa, vou varrer pra poder arrumar aqui, tá? E a tia Thaís tá com o Bernardo. O lindo. Já começamos a separar as coisas. Então já peguei nos sacos algumas chucinhas de computador. Thaís tá ali enrolando as balinhas. E eu tô começando a colocar as bandeirinhas aqui, ó. E aí eu vou mostrando todo o processo pra vocês. Gente, aqui o Milo já chegou pra reforçar aqui, ajudar a gente. Dá um oi, Milo. Olá, meu povo. Meu pai também já chegou, tá aqui. Dá um oi, pai. E aqui ele veio tirar a minha. E a gente tá aqui nos preparativos. E o neném tá aqui. Gente, olha esses doces que o Milo trouxe. Tudo que a Tereza fez, ela rara, gente, maravilhosa. Doce de abóbora, doce de mamão. E a gente também, dessa vez, como tem bastante gente, a gente comprou 200 salgadinhos e 100 docinhos. Então a gente aumentou tudo, já que iam ter mais convidados, né? Panela tá ali, fazendo o nosso caldo de ervira. E a gente já tá na produção, já tá adiantando bastante. Só pra acordar aí, depois a gente vai voltar aqui. Oi. Oi. Gente, olha como ele tá ficando lindo. Aqui estamos bem adiantados. E aqui também tem coisinhas. E o Bernardo tá aqui dormindo. Gente, olha como ele tá ficando lindo. Meu pai já tá pronto aqui. Sim. Agora eu vou subir pra poder me arrumar, tomar um banho e começar a maquiar, porque senão eu vou ficar atrasada. E aí eles vão terminar aí. Depois eu mostro o resultado final pra vocês, tá bom? Gente, a festa já tá pronta e agora eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Ficou incrível, ó. Nesse lado aqui, a gente tem essa mesa. Aí essa é a fogueira. Olha que legal essa fogueira de LED. Aí a fogueira de LED, ó. E aí eu peço de ficar aparecendo fogo. Muito legal, né? Aí aqui, ó, eu tenho essa mesinha. Eu vou desligar a fogueira, porque senão vai ficar esse barulho de fundo. Mas só pra vocês verem o efeito. Quando eu estiver mais tarde, eu mostro que mais escuro vai ficar mais legal ainda. Então deixa eu desligar aqui. Aí, gente, aqui, ó, eu tenho essa mesinha que vai entrar os caldos. Vai entrar o caldo de ervilha e tem também um cuscuz marroquino. Aqui é pinha. Tem a canjica também. Aí eu tenho essa mesinha aqui também com bolo. Aí tem bolo de milho, bolo de empinha. aqui tem doce de abóbora. Então tem essa mesinha aqui. E aqui eu tenho a mesa principal. A gente colocou bandeirinhas, ó. Aqui eu tenho bolas. Do outro lado eu tenho esses panteõezinhos, sei lá. Aí ficou arraia do B, bilhetinhas de purpurina. E as bandeirinhas. Aqui, ó, eu vou mostrar um detalhe. Aqui a gente colocou essas fitas, né? Isso aqui é de papel de pão, gente. Ficou muito legal, ó. Tipo uns pãozinhos de papel de pão. E essas casinhas. Aqui eu tenho doce de abóbora. aqui é bala. Aqui é cajuzinho. Aqui eu tenho quebra-queixo. Aqui eu tenho brigadeiro dentro da... do chapéuzinho. A gente colocou assim pra ficar legal. Aqui tem esse milho, a fogueira. Aqui tem doce de abóbora. Olha que lindo, gente. Esse tubete. Aqui tem paçoca. Pino de leite. Olha o bolo, gente. O bolo ficou uma gracinha. Não ficou, ó? Então, deixa aqui as bandeirinhas. Tem essa fogueira aqui. E as bandeirinhas em cima. Então, esse é o bolo. Marshmallow. Aqui tem essa fogueirinha também que o Nilo fez. Gente, o Nilo me ajudou demais nessa festa. Quase tudo foi a ideia dele, assim. Aqui é tipo um bolinho com chocolate paçoca. Um bonequinho, ó. Caipira. Aqui tem doce de pé de moleque, só que não é pé de moça. E aqui tem docinho de mamão. E aqui tem Maria Molly. Gente, então ficou maravilhoso. Tá lindo demais. E muita comida gostosa. Muita coisa boa. Então, mais tarde quando o pessoal chegar e a gente tiver todo mundo junto aqui eu mostro pra vocês. Porque tá todo mundo fantasiado, assim. Todo mundo vestido. Ó, a Sarinha. Que linda, Sarinha. Então, tá todo mundo bem arrumadinho vestido a caráter. Então, eu mostro mais pra vocês depois. Tá bom? Oi, gente. Já estamos prontos. E agora eu vou mostrar pra vocês a nossa roupa. Eu tô com esse chapéu e esse rabo, assim, de lado. Minha maquiagem tá assim, mais forte. E aí, eu tô com essa blusinha, sainha e eu vou colocar o sapato ainda. Então, eu estou assim. O Bernardo está assim, maravilhoso, meu amor. De suspensório. E o meu marido tá um gato. E eu vou ter reclamando. Meu marido tá assim, é luxuoso. de suspensório também, igual o Bernardo. Tá lindo, lindo, lindo. Então, nós três estamos assim pra festinha do mês-versalho dele. Agora eu vou descer e mostrar os convidados. Olha o meu amor que tá tão lindo. Nilo, produzido, Tereza, e essa aqui é Tereza, maravilhosa, descalça, dos doces, incríveis. Sarinha, cadê a mãe? Mãe, dá oi. Ela é a mamãe. Olha o meu irmão. Cadê, João? Oi. Ei, meu irmão. Ele tá muito... Peraí, Thaís, aqui é Thaís, tanto xadrez. E o povo tá vindo ainda. Mãe, que é minha cunhada. Se você vê ela na mesa do Feladão, você vê ela na casa. Olha, meu sogro, minha sogra linda, olha. meu pai e Sarinha. Todo mundo produzido pra festa. Tá faltando só o Gui que eu não mostrei. A Aica. A Aica podia ter um chapéu também. E o Gui, Gui, dá um tchau aqui, Gui. Olha, todo mundo lindo. Todo mundo chegou, O marido servindo, a fogueira ali, fazendo sucesso. E eu e o Bernardo, a gente tá aqui, lá no cantinho, né, meu amor? Você tá gostando do seu bebê, Sário? Todo mundo bailando. Tchau. 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 Gente, tem até quentão nessa fete. Você vê a quentão 100 minutos aqui. Oi, gente. Já tá me desmontando a festa, Já tá tirando tudo. Graças a Deus, tá todo mundo ajudando. É, amor? Tô trabalhando, meu amor de Deus. Tô aí que trabalhar. A gente já tá tirando tudo, guardando tudo. Ai, eu tô muito cheia, gente. Comi até, não aguenta mais. Tchau, meninas. O pote de que dica vocês querem? Só pra botar a inveja no pôr. Tá gostosa, hein? Foi o que fiz. Tá uma delícia. Tchau, gente. Gente, aqui já tá quase tudo pronto, tudo arrumadinho. Olha, o marido não para de trabalhar. Beleza. Agora eu vou subir com ele pra dar um banhozinho nele e pra ele dormir. Né, mãe? Ele tá muito jodinho, ele quer tomar um banhozinho nele. Tá na hora, tá na hora, né? De tá tarde. Então eu vou subir agora com ele e depois eu volto pra despedir de vocês. Então é isso, gente. Quase que eu esqueço de finalizar o vlog pra vocês. Já tá bem tarde. Eles já tomaram banho, estão prontinhos pra dormir. E eu vou tomar meu banho agora. Mas eu já vou... É, meu amor. Mas eu já vou encerrar o vlog por aqui. Foi muito legal, não foi, amor? Foi bem legal. Cansativo, mas legal. É, mas foi muito gostoso. E espero que tenha dado pra vocês verem direitinho. Eu filmei o máximo que deu. E você tá animadão uma hora dessa. É, a noite vai ser longa. Uma hora dessa. Mas eu vou sentar aqui esse fogo todo. Eu tô fogo pra fazer isso. Eu tô fogo pra fazer isso. Então é isso, gente. É, se você gostou desse vídeo, clica em gostei pra gente. Se inscreve aqui embaixo no meu canal. e me sigam em todas as redes sociais, Facebook, Instagram. É tudo que bela, tá bom? Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau. Tchau. Tchau!